Concretizar o sonho de BP Concretizar o sonho de BP Porque a mim não quero significar um caminhar ao acaso, sem finalidade, mas antes um trajeto agradável com um objetivo definido, ao mesmo tempo que há consciência das dificuldades e perigos que podem deparar-se-nos no percurso. BP e a caminho do triunfo Desenvolver um projeto pessoal de vida é traçar de uma forma consciente o nosso próprio caminho, à medida das nossas próprias limitações e potencialidades. É ter a humildade para poder, de tempos em tempos, rever essa rota escolhida e fazer as correções que forem mais convenientes, tendo sempre no horizonte, como a luz de um farol, esse ideal de sermos homens novos. A nossa própria felicidade e a de muitos outros à nossa volta se impedem. Pensámos nisto. Olhámos para nós próprios, para os nossos planos pessoais, para as nossas ambições e projetos, para as nossas posturas enquanto dirigentes discutistas. Colocámos-nos como quem enfrenta um espelho e perguntámos-nos como estamos, que rumo devemos traçar, que ações concretas nos comprometemos a realizar. Refletimos. Queremos agir. Queremos ser. O Plano Triunal para 2013-2016, que iremos apresentar à região, caso a nossa equipe mereça a confiança dos escuteiros da região de Coimbra, reflete o conhecimento profundo do escutismo praticado no Corpo Nacional de Escutas e, em concreto, na nossa região escutista, sentando plenamente na concretização dos nossos, dos vossos e, principalmente, do sonho do nosso fundador, BP. Falar sobre sonhos é, principalmente, mexer com a emoção e o inconsciente das pessoas. É procurar em cada um de nós aquilo que nos motiva para continuar. É viver o passado no futuro e o futuro no presente. É fazer o impossível no possível. Por tudo isto, não podíamos ficar aliados e optámos por um projeto de sonhar acordados e despertos para a realidade. Projeto onde vamos apresentar à região escutista de Coimbra os nossos sonhos, cujos grandes destinatários serão sempre as nossas crianças e jovens, mas lembrando que os adultos também têm um papel importantíssimo nesta tarefa de coeducação integral do ser humano. Dando continuidade à experiência adquirida no trabalho desenvolvido nas unidades, nos agrupamentos, nas zonas de apoio pedagógico, nos núcleos e nas estruturas regionais que integramos e, com os olhos postos no trabalho desenvolvido pelas equipas nacionais, vamos agir e procurar concretizar o sonho de BP e numa perspectiva de serviço assimilar a mensagem do fundador. Diante de cada homem, abrem-se dois caminhos, o do egoísmo ou o do serviço. Cada um terá que escolher por si próprio qual será o verdadeiro lema. O egoísmo é mais cómodo? O serviço envolve sacrifício. Se o indivíduo não é capaz de se sacrificar, não tem direito de se chamar homem. Mas se se sacrifica para servir, exprimindo da melhor maneira possível o seu amor, pode estar certo de que a vida será para ele um bem muito real, cheio de felicidade. E para que sejamos verdadeiros escuteiros como o fundador desejava, isto só será possível se conseguirmos que todos os nossos lobitos, exploradores, moços, pioneiros, marinheiros, caminheiros, companheiros que nos estão confiados, todos os dirigentes, aspirantes e novices a dirigentes da nossa região que aplicam o método escutista, todos os dirigentes da equipa regional e seus colaboradores. Sonho como BP